Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos iniciando aqui mais uma live muito especial. Vamos entrar também no Instagram daqui a pouquinho. Hoje a gente vai estar falando sobre a questão da constelação sistêmica, ou seja, a linguagem corporal na constelação. E eu tenho a honra e o prazer aqui de receber um grande especialista nessa temática, que é o Fernando Freitas. Seja bem-vindo, Fernando. Boa noite. Você está em Orlando aí, Fernando? Não, estou em Miami. Ah, em Miami, em Miami. Perfeito. Então, o Fernando, que é médico, gastrocirurgião, especialista em psicoterapia corporal, psicossomática, constelação familiar e organizacional e coach sistêmico. E aí eu vou iniciar também aqui, Fernando, vou entrar agora no meu Instagram para que a gente possa ter as pessoas também nos acompanhando lá ao vivo. Então, se você está aí no Instagram, nós vamos iniciar também a live aqui no Instagram. E quero dar as boas-vindas a você, boa noite. Daqui a pouquinho vamos ter o Fernando Freitas entrando aqui no Instagram. Então, vamos ter certamente uma noite com conteúdo extraordinário, onde vamos falar dessa abordagem das constelações familiares, que é um trabalho muito especial que o Fernando Freitas vem desenvolvendo. Ele, que é médico, que é um grande pesquisador nessa área das constelações sistêmicas. Agora, espera aí. Está tendo o problema do... Bota o fone de ouvido, Fernando, para ver isso. Ah, vou colocar. Espera aí só um minutinho que está dando aquele problema de interferência no Instagram. Deixa eu ver se eu baixando aqui. Eu baixei o volume. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu baixei o volume e o barulho diminuiu para mim. Como é que está para você aí? Bom, a mim também está tranquilo. Ótimo. Então, tá. Perfeito. Então, estamos iniciando aqui uma live muito especial, gente. É uma live simultânea no Instagram e no YouTube com o Fernando Freitas, como eu vinha falando, médico, né? É um grande especialista aí nas constelações familiares sistêmicas. E nós vamos bater um papo aqui sobre uma temática que eu considero extraordinária. Primeiro, das constelações familiares. A gente vem fazendo a reprise do Constelar, que é o primeiro congresso internacional de constelações familiares. É uma parceria que eu fiz diretamente com a Helige Schulen, a escola Helige, a Helige Ciência, onde nós trouxemos temas que abrangem a dimensão humana em toda a sua complexidade. Entrevistei a Sofia Helige duas vezes, grandes consteladores aí da Alemanha e do Brasil. E nessa reapresentação... Boa noite a todos que estão chegando aí no Instagram, que estão chegando aí no YouTube. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, nós, durante essa semana, nós estamos trazendo convidados. Já estive com o Fernando aqui a semana passada, lá no canal dele, no YouTube. E essa semana ainda está, o pessoal ainda está reclamando que está com eco. Deixa eu baixar ainda mais o som aqui. Deixa eu ver. É, eu vou baixar completamente o meu som aqui. Você está me ouvindo, Fernando? Eu estou ouvindo. Está, não está virando normalmente, né? Estou aqui, com esse aqui, estou ouvindo normalmente. É, eu baixei o máximo aqui. Agora o eco para mim está praticamente sumiu. Mas poucas pessoas estão reclamando, então significa que não está algo... Tem gente que está dizendo que está dando eco ainda. O que será? Ronaldo, você está por aí, não? Acho que o Ronaldo saiu. Você pode também fazer essa... Sim, eco, ela está dizendo que melhorou. Então, acredito que está ok agora. Vamos lá. E aí, Fernando Freitas, nós... Está perfeito o som? Ok, então resolveu. O pessoal está dizendo que está ok com eco. Eu baixei um pouco o som do meu. Baixou também, né? É, eu baixei o máximo aqui. Eu acredito que você baixando aí, eu baixando aqui, saiu essa interferência, né? Então, gente, está bem agora. Ok. Então, a questão, acredito que era no Instagram, mas o pessoal já está dizendo que melhorou. Então, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos compartilhar essa live. Aproveitem e compartilhem com mais pessoas. Nós vamos ter aqui uma temática, certamente, que vai ser muito esclarecedora para vocês, né? E nós estamos aqui com um grande especialista nas constelações familiares, o médico Fernando Freitas, que vai trazer essa abordagem sistêmica voltada exatamente para essa questão da linguagem corporal, né? Então, é algo, a linguagem corporal é algo que traz o nosso corpo, ele é praticamente uma memória da nossa história, uma memória viva da nossa história, né? Então, tem trabalhos aí desde o Reich, né? O decípulo de Freud, que vem estudando essa questão da couraça muscular, né? Enfim, e o Fernando vem trazendo, vem fazendo um trabalho inovador, né? Trazendo essa perspectiva da linguagem corporal a partir do viés das constelações familiares. Então, Fernando, gostaria de dar as boas-vindas a você, boa noite aí diretamente de Bahia. Nós nos conhecemos exatamente em Orlando, em 2016, quando fizemos uma consultoria juntos lá com o Carlos Wizard, né? E aí estamos agora nos reencontrando, nos reencontramos na semana passada lá no canal do Fernando e eu tenho o prazer de convidá-lo para apresentar para a nossa audiência também, para que vocês conheçam mais um trabalho, uma pessoa que está fazendo a diferença com um trabalho extraordinário. Fernando, boa noite! E aí eu convido você também para se apresentar, acrescentar algo aí do seu trabalho e eu já vou deixar aí essa pergunta, né? Certamente nós temos aqui pessoas que são consteladoras nos assistindo, ou pessoas que já participaram de constelação, ou pessoas que querem saber o que é constelação, saber essa relação entre constelação familiar e linguagem corporal. Então eu peço que você faça a sua apresentação e que você já possa começar nos falando qual é essa relação entre linguagem corporal, o que é que a constelação familiar aliada a essa perspectiva da linguagem corporal pode nos trazer mais de autoconhecimento, desse processo de transformação, de autocura, de evolução. Ok, Wallace, é um prazer estar com você aqui de novo. Veja se o som está ok agora que você estava falando, agora é a minha vez de falar aqui, ver se está dando erro. Para mim está ok. Ok, então veja aí na audiência se está ok. É um prazer estar aqui com você de novo, né? Semana passada estávamos batendo um papo, foi maravilhoso, você também participando lá e falando da física quântica dentro das constelações. E hoje eu também quero abordar um outro tema, que é esse tema da linguagem corporal. O que eu coloco, Wallace, é o seguinte, eu sou médico, eu sou cirurgião, então o corpo para mim sempre já foi algo assim que me chama muita atenção, que eu me identifico muito com isso. E aí quando eu comecei o trabalho com a constelação, eu já era psicoterapeuta corporal. E o que eu observava na psicoterapia corporal, então aí você até falou de Reich, que é quem realmente criou essa abordagem, que é a análise do caráter de Reich. Ele é um discípulo de Freud, e o que o Reich fez foi colocar o corpo na psicanálise. Então ele iniciou esse processo de trazer o corpo como um grande campo de informações para a psicanálise. No trabalho original da psicanálise, o corpo ficava de fora, tanto é que o psicanalista ficava praticamente só ouvindo o cliente, mas não tinha contato com o cliente. E a partir de Reich, Reich começou a prestar uma atenção muito grande, exatamente no corpo. E o Reich começou o trabalho dele através de uma proposta que ele fez para o Freud, que lá naquela época, eles observavam que a psicanálise tinha um bom resultado com os clientes, mas tinham vários clientes que não tinham um bom resultado, e tinha alguns que tinham um resultado bom, mas daqui a pouco o cliente voltava para o padrão anterior. E aí o Reich propôs ao Freud estudar esses casos que não tinham resultado, ou que tinham um resultado muito fugaz. E aí o Freud achou a ideia maravilhosa, e aí o Reich, com mais sete psicanalistas naquela época, começaram a estudar isso. E foi a partir daí que surgiu a análise do caráter de Reich. Então o Reich começou a observar as dinâmicas do indivíduo e começou a ver que o mais importante não era o que a pessoa falava. Então, tipo assim, não é o conteúdo verbal em si, e sim como o cliente falava, esse como o cliente expressa o falo, o pensamento, como que ele vai se expressando, e não só na fala, mas também o corpo como um todo, esse como era uma ferramenta maravilhosa para identificar os problemas que estavam acontecendo com esse indivíduo. E a partir daí surgiu a psicoterapia corporal neohaistiana, pegando essa ideia básica, e aí começando a estudar cada vez melhor. Então, o corpo começou a fazer parte da psicanálise. E aí tem uma dica importante, que é assim, tem um pesquisador, o Mehraraben, que até tem umas pesquisas aí um tanto controversas, mas ele coloca uma dinâmica interessante dentro das pesquisas dele, que na comunicação, sete por cento da comunicação é verbal, noventa e três por cento é não verbal. Então, quando você começa a observar, o corpo, assim como a constelação, é um enorme campo de informações. E quando você começa a buscar as informações em locais diferentes da mente consciente, porque o cliente, quando ele está falando, ele está falando aquilo que ele vê, aquilo que ele acredita. A questão é que os problemas surgem do lugar que ele não vê, do lugar que ele não percebe, que é esse mundo do inconsciente que ele tem, e que vai direcionar a vida dele para algum lugar, e a mente consciente fica contando histórias, explicando e justificando como é que foi parar naquela situação. Porque quem realmente dirige o indivíduo não é essa mente consciente, apesar dele achar que sim. E aí, quando você começa a utilizar a ferramenta do corpo, você começa a ver o quê no corpo? Dá para fazer uma leitura do corpo, que é a leitura da forma. A leitura da forma do corpo conta a história de vida dele. Isso aqui é a abordagem da no caráter. Então, você consegue ver, através da forma do indivíduo, a história que foi escrita. Então, cada dinâmica que teve de trauma infantil, que vai levar a pessoa a desenvolver mecanismos de defesa e aprisionar o indivíduo em dinâmicas sistêmicas, é interessante, já estou colocando a sistêmica junto, quando ele fica repetindo a mesma dinâmica traumática, e no fundo ele repete a mesma dinâmica sistêmica que ele está aprisionado. Então, quando você tem a capacidade de ver, através do corpo, onde está o problema, para quem trabalha com constelação, isso aqui é uma ferramenta enorme. Então, por exemplo, muitas vezes quando eu vou avaliar um cliente, o cliente chega, só de olhar para o corpo dele, eu já tenho um monte de dicas do que aconteceu na vida dele, como ele funciona, como ele sente, como ele pensa, como ele age, como ele lida com as dinâmicas, isso pela leitura corporal. Então, o corpo já me dá uma dica. E eu, normalmente, falo algo assim, a forma como eu trabalho é assim. Isso aqui são os problemas que os clientes acreditam que têm. Então, isso aqui. Eles acreditam que têm esses problemas. Ah, meu problema é esse, esse, esse. Fernando, eu tenho um problema aqui, problema no casamento, problema financeiro, eu tenho problema na sexualidade, eu tenho problema com o trabalho, eu tenho problema com os filhos, eu tenho problema com doenças, eu tenho um monte de problemas. E uma coisa que eu observei, é que todos esses problemas que o indivíduo carrega, no fundo, têm uma função. A função de todos esses problemas é esconder o verdadeiro problema. E esse verdadeiro problema, quando você consegue identificar, então, fazer um diagnóstico e tratar isso aqui, a hora que você descobre se trata isso, adivinha o que vai acontecer com esses problemas conscientes. Vou embora. E eu passei muito tempo da minha vida trabalhando nisso aqui. E cada vez que eu trabalhava nisso aqui, conseguia resolver uma coisa, outra coisa, e o que acontecia? E a hora que resolvia, o problema principal começava a aparecer. E aí as pessoas faziam o quê? Traziam a dinâmica de volta. Voltavam com o mesmo problema ou criavam novos problemas. Por quê? Para esconder isso aqui. E aí eu comecei a trabalhar, quando já trabalhava na área da psicoterapia corporal, então eu fiz especialização em análise bioenergética, biosíntese e biodinâmica. Então essas três especializações são as mais importantes no mundo neohaistiano. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver que, através do corpo, era possível identificar o verdadeiro problema. Através da doença, que é a psicosomática, eu também chegava aqui. E aí quando chegou a constelação, nossa, outra ferramenta para chegar aqui. Então quando tem essas três ferramentas, a leitura corporal, a linguagem da doença e a constelação sistêmica, todas me levam para esse mesmo lugar. E a constelação tem uma vantagem interessante, porque na constelação eu posso mostrar para o cliente o problema que está lá. Porque nos outros eu via, mas como é que eu ia mostrar para ele? Quando ele monta a constelação e quando a gente faz a constelação de grupo também, as dinâmicas ficam evidentes. Então a ferramenta da constelação para mim somou muito ao trabalho que eu estava fazendo. E assim como eu também agreguei a abordagem da leitura corporal e também a psicosomática para ter uma compreensão melhor do que seria isso aqui. E isso aqui é a origem da dinâmica sistêmica, a origem do emaranhamento sistêmico. Inclusive, até em constelações, eu vejo muitos consteladores que também estão focados nessas dinâmicas aqui. Então a própria constelação. Se a pessoa começa a trabalhar na dinâmica que seria superficial, isso aqui é problema secundário e terciário. E se não trabalhar no problema primário, aí o que vai acontecer? Uma coisa que eu recebo toda hora. Ah, Fernanda, eu já fiz um monte de constelações e não adiantou. Do mesmo jeito, fez constelação, fez terapia, fez um monte de coisa e não adiantou. E adivinha por que não adiantou? Porque não chegou na causa verdadeira do problema. Trabalhou o quê? A dinâmica secundária e terciária. E aí, quando eu vejo a dinâmica leitura corporal, ainda tem uma outra detalhe importante da leitura corporal, que é assim. Essa dinâmica corporal que eu falo a contar a história é a leitura passiva. E tem a leitura ativa. A leitura ativa é quando eu coloco uma pergunta ou um tema e eu vejo a reação da pessoa à pergunta. A reação que essa pessoa tem àquela pergunta, eu vou ver de onde ela tem a resposta, como é que ela lida com a pergunta, quanto tempo ela demora para responder, como ela responde, o tom de voz, o jeito, o corpo, fechou, abriu, desviou, bloqueou. tem uma série de dinâmicas que vão me dizer se a resposta desse indivíduo é uma resposta verdadeira ou se essa resposta está vindo para esconder o problema. Então, isso é o que eu falo de leitura dinâmica. Então, observo a forma como se expressa, expressões faciais, expressões corporais, gestos, posturas, distância, afastamento, tom de voz, tudo isso aqui é uma leitura dinâmica. E uma outra área que eu trabalho também na leitura corporal, quando eu vou fazer trabalho de grupo, é a leitura corporal dos representantes. E uma coisa interessante é assim, muitas vezes você tem um representante lá que você pergunta para ele, o que você está sentindo? Ele fala, não estou sentindo nada. Só que quando você olha para a mão dele, a mão dele está fechada, com raiva. Quando você olha, a mão dele está escondendo alguma coisa. Então, o corpo do representante também está passando informações que vão ajudar e muito a você conectar com o verdadeiro problema que está lá. Então, eu utilizo isso com o cliente e utilizo também com os representantes, porque o corpo dos representantes me passa uma série de informações. Então, quanto mais informações eu conseguir pegar do sistema, do corpo, do cliente, eu tenho mais possibilidade de fazer diagnósticos e isso vai orientando o diagnóstico e orientando o tratamento também. Então, dentro dessa dinâmica da constelação, eu, quando eu coloquei essa psicoterapia corporal junto com a constelação, para mim, foi um casamento impressionante com resultados maravilhosos. e é isso que eu faço nesse meu trabalho, agregando, inclusive, vou até convidar você, aliás, você já está convidado para participar do nosso congresso, então você já confirmou, então você vai lá. Vou convidar também, está todo mundo que está assistindo, aí vou fazer um workshop que chama Corpo Consciência. Esse workshop é online, o pessoal da minha equipe deve colocar o link aí, quem quiser participar, eu vou falar mais sobre essas dinâmicas da leitura corporal dentro das constelações sistêmicas. Maravilha, Fernanda. Então, pessoal, fiquem ligados aí nesse workshop que o Fernando está promovendo e em agosto vamos ter um grande evento também lá em Ribeirão Preto, eu terei o prazer de estar participando junto com o Fernando e outros convidados lá e trazendo aí a nossa contribuição de integração. Essa coisa da integração de conhecimentos, Fernanda, é algo extraordinário, porque aí você terminou, você pegou duas grandes escolas, você pegou a perspectiva haishiana, que é um dos pioneiros, como você falou, essa questão da leitura corporal, e aí você quando, e aí o corpo traz essa memória, eu me lembro, Fernando, quando eu estive na Índia, pela primeira vez em 2010, eu fiz um curso de psicologia transpessoal numa abordagem budista, foi uma experiência muito rica, assim, e eu terminei conhecendo, tive a oportunidade de conhecer a medicina tibetana de perto. Eu convidei algumas pessoas que estavam participando do curso para a gente fazer uma consulta com o médico tibetano para entender como é que ele olhava para o ser humano, então eu fiquei muito impressionado porque ele não tinha nenhum equipamento, nenhuma tecnologia, ele botava três dedos no pulso e ali, naqueles três dedos no pulso, ele falava da vida da pessoa toda, olhava a língua, o olho apenas, a pele, a textura de pele, então assim, eu fiquei muito impressionado. E uma coisa que me chamou muita atenção no médico que nos atendeu é que ele ele chegou para algumas pessoas e disse, olha, você tem aqui uma memória corporal de um trauma que você vivenciou aos 15 anos de idade e ele chegava lá, Fernando, e botava o dedo assim naquele lugar e a pessoa dizia, opa! Então ele identificava ali onde estava aquela memória corporal, eu fiquei muito impressionado com o médico, depois em um outro momento eu fui convidado para participar de um trabalho dando uma contribuição de uma abordagem quântica e eu vivenciei uma pessoa que era experta em linguagem corporal e ela filmava as pessoas, os homens de short de banho, as mulheres de biquíni, de frente, de trás, caminhando, e aí eu participei das sessões de análise terapeuta que eu fiquei muito impressionado com aquilo e a pessoa falava literalmente sobre a vida da pessoa toda em função desse arquivo desse arquivo que estava lá que o corpo fez o download e então estavam todas as memórias ali. Eu fiquei e digo, meu Deus do céu, é muito louco isso, o nível de precisão. E aí, como ela não conhecia a história da pessoa, ela estava falando da história que o corpo trazia. Ela não conhecia a história que a pessoa acreditava. Isso, e o corpo denunciava ali. Eu fiquei muito encantado. Então, por isso que eu compreendo esse trabalho que você faz como sendo de uma suma importância. E quando você traz essa integração com um outro olhar também expandido do Bert Hellinger, essa abordagem sistêmica, então, eu acredito que você está fazendo uma junção entre duas duas vertentes muito poderosas que permitem exatamente esse olhar. Você, como médico, eu venho falando muito da necessidade de a gente introduzir novos currículos dentro das universidades para que os médicos possam ter essa oportunidade como você está tendo de ampliar essa visão e trazer um olhar muito mais poderoso no sentido de trazer para as pessoas essa possibilidade do autoconhecimento de acessar essas memórias e ir no lugar certo, ir lá onde está a causa, porque a grande questão é que a gente está quebrando cabeça dando medicamentos para sintomas e as pessoas cada vez mais doentes, cada vez mais doentes. Então, para vocês que estão nos ouvindo, essa junção dos trabalhos que o Fernando está fazendo é algo que eu considero extraordinário e que certamente tem uma contribuição gigantesca para esclarecer com profundidade exatamente quem somos nós, o que é que estamos fazendo, qual é o aprendizado também que a doença, que esses sintomas estão nos trazendo. Eu gostaria que você falasse um pouco, Fernando, de alguma situação prática também para que as pessoas possam entender como é que acontece, onde é que o corpo está denunciando alguma situação específica e como é que a constelação nessa tua metodologia, como é que a constelação vai contribuir para trazer mais clareza ainda para esse processo. É interessante tudo isso que você foi falando, até a parte da medicina, mas, infelizmente, as universidades aqui no Brasil são muito fechadas para conhecimentos novos. Então, isso é complicadíssimo. Já tive contato com vários professores e catedrales que falaram que seria interessantíssimo trazer, mas não dá para mexer porque não pode fazer, tem um monte de barreiras e bloqueios. Tem uma universidade na Argentina que, esse ano, talvez me convide, lá e vão ver se eles começam a trabalhar dentro dessa área. Então, nós estamos começando a conversar, mas você vê, é fora do Brasil, muito louco. Mas aí, você estava falando assim, até nós comentamos isso na semana passada, porque, a nossa medicina é focada demais na doença e não na saúde. E a medicina está focada não para olhar para o doente, o indivíduo em si, está olhando para a doença. E esse é um sério problema. Até a gente estava colocando que isso aí é a base hipocrática, é a mesma base que segue a medicina tibetana, a medicina oriental, a ayurvédica. Todas olham para o indivíduo e esse indivíduo na relação com ele mesmo e com o meio. e como as suas relações estão enfermas, ele vai adoecer. Então, quando ele não segue o caminho da natureza, ele adoece. E isso, essa essência, você vê na medicina hipocrática, como também vê na medicina oriental, todas essas que você foi descrevendo e que, felizmente, estão começando a ganhar mais valor. E aí, você está falando de exemplos práticos. É muito interessante que, por exemplo, frequentemente eu recebo pessoas que vêm de vários anos, décadas, às vezes, de terapia, de análise, de vários locais que rodam, rodam, rodam e estão sempre na mesma situação. Aí fica assim, aí começa, não porque eu já trabalhei, isso já trabalhei, porque a minha vida é assim. Aquilo que você falou do médico tibetano, eu até sei como é que funciona esse negócio, que é muito interessante, que é assim, a pessoa começa a falar que a minha vida é assim, porque a minha relação com a minha mãe é ótima, com o meu pai é assim, desse jeito, aí vai descrevendo. Aí eu olho para ele e falo, não, não é nada disso. O que eu vejo no seu corpo é muito diferente. O que o seu corpo está me falando, por exemplo, é a relação com a sua mãe é problemática. O que está mais presente no seu corpo é a relação que você tem com o seu pai. Frequentemente, a pessoa chega e fica criticando, porque meu pai, se eu brigo com meu pai, eu faço uma coisa que eu falo, a relação mais presente é no seu pai. O que está tendo um problema aqui é na relação materna. Veja, isso aqui já está me dando dicas do que vai acontecer na constelação. E aí, observando a dinâmica, por exemplo, se eu olho o corpo da pessoa e se eu identifico que tem uma característica que a gente chama assim, um traço de caráter esquizóide. Nesse traço de caráter esquizóide, então, por exemplo, se eu olho a pessoa, ela tem um olhar que ela não foca, ela parece que está olhando sempre para o mundo da lua. Sabe a pessoa que está sempre no mundo da lua? Tem dificuldade de contato, dificuldade de ficar perto. Então, tem algumas características que me chamam a atenção, eu vejo. Aqui tem uma característica esquizóide muito presente. E aí, eu vou ver o tipo de doenças que ela costuma ter geralmente alergia, está cheio de barreiras para não fazer contato com as pessoas, ela tem uma vida mais solitária, a tendência dela é ficar sozinha. Isso tudo é esquizoidia, né? E aí, eu sei que a origem do problema é no mundo intrauterino, quando, no período da gravidez, essa mãe passou por algumas situações que foram complicadas. Então, por exemplo, eu sabendo, através da análise do caráter, eu começo a saber de onde veio o problema, eu tenho noção do que eu preciso pesquisar, até na constelação. Por quê? Eu tenho noção, é por aqui, procura por aqui que eu vou achar. Então, tem uma dinâmica de maternagem que tem um problema. Aí, eu vou ver o que aconteceu naquele período. Então, por exemplo, para que esse casal engravidou e para que esse filho chegou naquele momento, naquela situação? esse filho, ele veio do excesso do amor dos pais ou veio da falta do amor dos pais? Geralmente, nessa dinâmica, veio da falta. Esse filho veio por alguma dinâmica que não era uma dinâmica tão boa. Então, quando eu começo a observar a dinâmica, aí, se eu vejo o indivíduo que tem um traço de caráter mais oral, então, a tendência dele, por exemplo, ele senta, a tendência dele é se aproximar mais, se possível, tocar, pegar, e aí fica assim, eu vim aqui para você cuidar de mim, para você resolver o meu problema, e aí ele começa a se queixar do mundo, queixa de tudo, porque ninguém olha para mim, porque ninguém cuida de mim, porque, agora, eu já sei qual é o traço de caráter dele, ele não traz caráter oral que no fundo parece o quê? Um bebê que está no berço esperando que a mãe venha e perceba a dor dele, o problema dele para cuidar dele, e se ele está preso nesse trauma, ele reproduz esse trauma nos relacionamentos afetivos, por exemplo, se eu tenho esse traço de caráter oral, a minha queixa em relação à minha mulher, minha mulher não olha para mim, minha mulher fica longe, a minha mulher não cuida de mim, a minha mulher não vê minhas necessidades, a minha mulher só pensa nela, e eu estou aqui, a queixa dele é uma queixa de abandono, estou sozinho, ninguém cuida de mim, esse tipo de queixa, e aí se você olha para o corpo dele, ele tem um traço de caráter que é oral, você vai ver um rosto que parece mais um bebê, a postura dele que não tem tanta forma, então você começa a identificar no corpo, na dinâmica, o jeito de pensar, sentir e agir, isso tudo vai dando dicas fundamentais de onde veio o problema, então quando você utiliza a análise do caráter, consegue observar aonde foi a raiz do problema, então fica mais fácil saber, por exemplo, na constelação, eu sei que eu tenho que colocar um foco maior nessa dinâmica, aqui a dinâmica tem a ver, por exemplo, com o traço de caráter rígido que ele tem, isso aqui é no período mais dos três ou cinco anos, quando tem a entrada da função paterna e tem uma dinâmica de sexualidade dos pais, de repente essa criança ficou enroscada ali, então eu já tenho noção do que fazer, como por exemplo, você leva o carro no mecânico, e aí o carro chega lá, o carro não liga, não liga por quê? O que que não liga? Quando você dá o sinal na chave lá, eu sou meio antigo, estou na chave assim, hoje em dia no botão, de repente é só no pensamento já liga, e aí o carro, o que que ele faz? Ele fica assim, mas não consegue funcionar? Não, não, ele não faz nem esse padrinho, ele faz assim, tec, tec, você já tentou ligar as luzes? Ah, tentei, não funciona, bom, já tenho noção que é problema de bateria, ou a bateria já acabou, ou então não está recarregando a bateria, tem algum problema na parte elétrica, agora, se ele vai e fica e não pega, de repente, primeiro dá uma olhada no tanque de combustível, que de repente está vazio, né? Às vezes não foi tão besta que está lá, ué, está vazio o tanque, não tem? ou então tem algum problema na parte de alimentação de combustível, assim por diante. Então, quando você já tem noção, você não precisa mexer no carro inteiro para descobrir onde está o problema, mas você já tem uma ideia do que precisa ser trabalhado para descobrir o problema que está acontecendo lá. E aí, de novo, é um campo de informações, o corpo da pessoa vai me dando esse campo de informações. Então, exemplos, por exemplo, às vezes tem dinâmicas que eu observo no cliente e aí se eu vejo essa dinâmica que faz parte do traço de caráter, de repente eu olho para ele e falo assim, a sua tendência é montar relacionamentos desta forma, onde você se sente assim e o outro faz isso. Nossa, como é que você sabe? Ué, como é que eu sei? Está escrito em você? Por exemplo, se tem um indivíduo que tem um traço de caráter rígido que a gente fala, esse traço de caráter rígido, a pessoa tem tendência a montar relacionamentos triangulares. O que são relacionamentos triangulares? Ah, eu vou ter a minha mulher e sempre vai ter uma terceira pessoa. Ou a minha mulher tem um outro homem ou eu vou ter outra mulher e começa a montar esse tipo de relacionamento. E se tirar um, lá vem outro, lá vem outro. Aí são dinâmicas triangulares. E as pessoas entram nessas dinâmicas e nem percebem que estão reproduzindo um trauma infantil. Agora, imagina as dinâmicas sistêmicas que vão acontecendo nessas histórias. E quando eu olho a origem do problema, na origem do problema, também tem o quê? Um emaranhamento sistêmico. E algo que, por exemplo, no início, quando eu trabalhava com a parte só da psicoterapia corporal, o foco era assim, você vê o problema do indivíduo hoje, o que ele está fazendo, ele está reproduzindo dinâmicas e traumas infantis. Quando veio a constelação sistêmica, deu uma revolucionada na história. Por quê? O Freud falava que a neurose era a repetição do trauma infantil. Então, você fica repetindo seu trauma infantil. Aí, quando vem o Hellinger com a sistêmica, ele fala assim, não, o trauma infantil já é uma repetição de problemas dos seus pais, dos seus avós que estão passando de geração em geração. Então, é interessante que antes, aqui, eu até procurava o trauma infantil da pessoa. hoje em dia parece algo além disso. Você vê que a origem vai mais além. Então, o que está acontecendo? Se eu não presto atenção no que está acontecendo comigo hoje, se eu não sei como lidar com os problemas, eu vou passar automaticamente esse problema para quem? Para os meus filhos. E nem percebo que eu estou fazendo isso. Eu acho que eu estou tomando decisões na minha vida. Eu acho que eu estou optando fazer um monte de coisa. Quando você vai ver, você está só repetindo a história e acha que você está fazendo algo novo. Será que a história fala assim, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual a minha mãe. Aí, quando fica mais velho, eu falo, nossa, eu sou exatamente igual ao meu pai e minha mãe. Eu passo exatamente pelos mesmos problemas que eles passaram. Mas eu fiz de tudo para não ser. Interessante, eu fiz de tudo e acabou virando o quê? A mesma coisa. E esse mundo inconsciente é muito interessante porque conforme eu vou agregando conhecimento do corpo junto com a constelação sistêmica, é impressionante como eles casam. Eu sempre falo assim, essa busca aqui, que eu tenho a leitura corporal, a linguagem da doença e a constelação sistêmica, todos esses três caminhos me levam sempre para o mesmo lugar, a verdade. isso aqui é um festival de ilusões. A verdade está aqui. Aí, quando você descobre isso aqui, aí eu começo a constatar. Muitas vezes, em treinamento de constelação sistêmica, eu ensino o pessoal, eu vou falar assim, na pesquisa, diagnóstico, na primeira fase, só de sentar, olhar o corpo e fazer as perguntas, eu já digo o que vai acontecer na constelação. Não é nenhuma mágica, eu falo, o que vai acontecer dentro da constelação, que vocês imaginam que vai ter na relação do pai e da mãe? Onde ele entrou? Que dinâmica aconteceu? Só de olhar para o corpo da pessoa e pelo tipo de queixa. Você já tem noção do que vai acontecer na constelação. E é muito interessante. Frequentemente acontece o quê? Exatamente o que foi falado, aquilo acontece. Por quê? Porque nesse grande campo de informações, é aquilo que você falou, vem um médico tibetano, ele olha lá, fala, tem um negócio aqui. Mas onde você viu isso? É como eu falo muito de alfabetização corporal. O corpo conta um monte de histórias. A questão é, quem consegue ler aquilo lá? É que nem pegar um texto em chinês, que eu não entendo nada de chinês, mas está escrito um monte de coisa lá. Mas eu não sei o que está escrito ali. Mas se eu aprender, eu começo a dizer o que está escrito. É esse médico tibetano que você fala isso, isso, isso. Teve um profissional que eu conheci, um professor meu, ele se chama François. Adoro ele. É um grandão, tem quase dois metros de altura. Uma figura, muito boa gente. Aí ele pega, por exemplo, ele pega aqui no cliente, ele começa a mexer na musculatura e vai até lá no fundo. Ele começa a contar a história da pessoa nas idades. Aconteceu isso, 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 isso. analisando o quê? Tônus muscular, a característica desse músculo, dos ligamentos, ele vai passando pelas fáceas e vai contando a história que está escrito lá. Aí você fala, mas não é possível, né? Quando você não conhece, você fala, mas como é que faz um negócio desse? O nosso corpo é a memória. Nosso corpo, ele está o tempo todo sofrendo influências do meio ambiente. Então, tudo que está acontecendo aqui, aqui fora, tem marcas dentro de nós. Muitas vezes eu coloco assim, imagina, por exemplo, se eu imobilizar um braço. Na nossa época, quando a gente era mais novo, quando quebrava o braço, tinha que fazer o quê? Põe no lugar, põe um gesto e fica. Hoje em dia opera, né? Daqui a pouco já está mexendo de novo. Mas lembra quando ficava lá, dois, três meses com o braço imobilizado? A hora que você ia tirar o gesto e mexer, o que que acontecia? Primeiro o braço estava duro e não conseguia mexer. E aí você observava o quê? A musculatura, atrofiava. Se você ficar com o braço parado, nós temos uma sequência que chama energia, função e forma. Não tem energia vindo pra cá, porque não está funcionando. Então o que que acontece? Altera a forma. A forma começa a ficar o quê? Atrofiada. Agora imagina se eu ficar dois meses com esse braço parado e dois meses com esse braço aqui fazendo uma série de exercícios. Daqui a dois meses, o que que eu vou ver? Olha esse braço e olha esse. não está mudando a forma? Tá. Por quê? Porque um ficou parado, o outro ficou ativo. É só você observar, você vai ver que mudou. Então o nosso corpo, ele conta essas histórias. Quanto tem de energia, quanta carga tem, qual a atividade muscular, se é muito, se é pouco, se tem muita tensão e pouca ação. tudo isso está escrito no corpo. Se você souber ler o corpo, você vai olhando e vai vendo as histórias. Aí você falou de couraça. O Reich chamou muito a atenção para a couraça muscular. E depois vieram outros autores e começaram a ver que tem três tipos de couraça. Tem uma couraça mental e tem uma couraça visceral também. E aí você começa a observar que isso tudo é o quê? São barreiras que impedem uma comunicação saudável do indivíduo com o meio. E o primeiro meio que todos nós viemos é o quê? Mãe, pai, a nossa família. Ali naquele meio que é o sistema que nós pertencemos, nos molda para viver o mundo aqui fora, que é o grande sistema que nós temos. E aí, dependendo do que eu aprendi, da programação, dos hábitos, de como eu materializo, ou então, é aquela história. A vida é uma grande quantidade de probabilidades, como na física quântica, que você fala muito disso. A questão é o colapso de onda vai ser aonde? A decisão. A decisão é ficar repetindo sempre a mesma coisa. Quer dizer, as possibilidades são várias, mas a pessoa vai lá e pum, repete a mesma dinâmica. E fala, eu quero fazer diferente. Quanto mais diferente eu quero fazer, mais eu acho e repito a mesma história. E aí o corpo vai mostrando. Se você está sempre fazendo e repetindo, ele vai consolidando um corpo que mostra a forma como você lida consigo mesmo e com a vida aqui fora. Então, o corpo é uma ferramenta enorme de trabalho que te dá uma informação enorme. Esse médico tibetano, adorei a história, mas é assim mesmo. Eles têm recursos, diagnósticos, mas de onde esse cara está tirando isso? Como você vai num médico oriental, ele fala assim, pega um ponto lá e mexe, aí se ponta, que diz, ai, ai, nossa, não tinha nada, mas ele vai naquele lugarzinho lá que tem um meridiano, tem aquele ponto, é aqui, aqui tem um negócio. Você fala, mas onde você está? O que você está fazendo? Parece que ele descobre, né? É, porque é uma leitura energética do corpo, né? Você vai vendo a energia. Mas é muito interessante isso. Com certeza, Fernando, isso é maravilhoso a gente ter hoje esses conhecimentos disponíveis, né? As pessoas, às vezes, eu estou vendo aí algumas pessoas falando que fizeram uma constelação, mas de repente a coisa ainda não se resolveu. É até muito importante isso, a informação que o Fernando está trazendo aí, é que muitas vezes, né? O que o Bert Helic veio trazer é que muitas vezes aquilo que nós estamos repetindo, aquilo que nós estamos emaranhados, isso faz parte das gerações passadas, né? Então, os nossos pais, os nossos abóis, o mais interessante a gente perceber nisso é como eu costumo dizer, a vida não desiste da perfeição, de nos levar para a evolução, né? Então, nós estamos aqui para evoluir, então, é muito importante você perceber o que é que você está repetindo na sua vida, ou seja, quais são os programas que volta e meia você está se emaranhando, porque, na verdade, isso aí é a vida trazendo uma oportunidade de você crescer, né? e aí, neurologicamente, nós vamos criar memórias dessas experiências, né? Então, quanticamente falando, né? Para fazer uma pequena introdução, o Fernando trouxe aí essa questão do colapso da função de onda, então, cada ser humano, ele é como se fosse uma onda de possibilidades, de manifestar realidades, né? E as realidades que é mais provável de manifestar são aquelas que estão a nível subconsciente, muitas vezes já vem ali no período da gestação, no útero da mãe, nos primeiros sete anos, então você codificou, você fez download de determinadas informações e você automaticamente está refém, muitas vezes, de pensamentos, de estruturas, né? Que se repetem através dos tempos, né? E muitas vezes são comportamentos doentios, né? Só que essa imagem, só que essa memória, ela vai sendo, tanto neurologicamente como a nível do corpo, ela vai sendo estruturada, então você vai, o seu corpo vai criando exatamente memórias para toda essa história e à medida que o corpo vai estruturando essa memória, ele começa a assumir o papel dessa mente subconsciente, né? Ou seja, ele passa a comandar o processo, como o Fernando diz, ele passa, ou seja, é o que está lá no, ou seja, no subterrâneo que passa a criar o roteiro da nossa vida, né? Então, a constelação familiar junto com uma, com uma abordagem corporal, você vai potencializar essa, ter clareza dessa construção, desse emaranhamento que você está vivendo e aí você precisa entender que o que você está vivendo está associado a hábitos que você se acostumou a repetir, né? E aí não tem como você, você não tem como você sair desse emaranhado com os mesmos hábitos, pensando do mesmo jeito, tendo o mesmo estilo de vida, então é muito importante que as pessoas entendam que se você acorda todo dia, faz as mesmas coisas, pensa do mesmo jeito, se alimenta do mesmo jeito, enfim, tem as mesmas conversas, ouve as mesmas músicas, ouve o mesmo programa de TV, as mesmas estações de rádio e fica esperando que a sua vida mude, isso não é possível. Vai mudar, exato. Você precisa exatamente de um novo comando para que você possa estruturar, acessar novas possibilidades, né? Então, esse roteiro que o Fernando está trazendo aí é exatamente, ele está dizendo, olha, tem uma pista aqui, né? Quando nós integramos o conhecimento do sistema do Bert Helle com esse conhecimento reichiano, as curaças musculares, onde está, ou seja, o corpo é o que eu chamo, Fernando, é o grande médico quântico, né? Exato. Ele tem a inteligência, então, à medida que a gente vai olhando para os sinais do corpo, que ele dá através dos sintomas, ele traz dores, ele traz, enfim, desconfortos. Então, ele vai dizer, olha, tem alguma coisa aqui que eu não funciono bem desse jeito, tá? Então, a partir daí, a constelação pode lhe trazer uma pista clara onde é que veio isso. Às vezes, você está repetindo um programa, Então, nós estamos em Mariana, estamos prisioneiros muitas vezes de nós mesmos, dos hábitos, dos maus hábitos que nós nos acostumamos a repetir. Então, isso é extraordinário, né? Eu fico imaginando, Fernando, que os nossos pais, os nossos avós não tiveram esses conhecimentos, né? Não. A gente está num momento, gente, da humanidade onde nós temos um arsenal, né? De ferramentas, né? Que possibilita. Então, por isso que a gente precisa também honrar a história dos nossos pais. Daí que a maioria, é muito comum as pessoas que estão, que não honram os seus pais, que não respeitam os seus pais, que estão ali o tempo todo resistindo aos pais, e elas terminam repetindo, às vezes, têm comportamento pior do que os próprios pais, entende? Exatamente. Ou seja, elas estão perdendo a oportunidade de aprender, né? Com os pais. Então, isso foi uma coisa que, naturalmente, todos nós não tivemos essa formação. Acho que o Bert Helge, ele trouxe os pais de volta para o jogo e nos trouxe também para uma postura de humildade, né, Fernando? Olha, para dessa arrogância de achar que você é melhor do que os seus pais, porque, na verdade, nós estamos aqui em função deles, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão aí, dessa relação com os pais, que é tão importante. Algumas pessoas também tocaram aqui em algumas doenças específicas, e se você puder tocar em algumas delas aqui, seria interessante só para trazer a luz. o que é que tem? Eu não estou vendo... É, o pessoal falou de fibromialgia, o pessoal falou de fibromialgia, o pessoal falou de pressão alta, o pessoal falou de bipolaridade. Então, de repente, vamos dar uma olhada nisso aí para que as pessoas possam entender que aquilo que você está, o seu corpo se expressando através da dor, diabetes, uma pessoa falando de diabetes, o que é, qual é a mensagem do corpo? Porque o que acontece é que a grande maioria das pessoas está introduzindo mais toxinas no corpo, cala o sintoma do corpo, cala o sintoma da doença, tem pessoas falando de alergia aqui também, e aí, o que é que está por trás disso? Porque você cala o sintoma, mas você continua se comportando da forma que fez você ficar doente, como é que você vai sair disso? É impossível, não tem como. Você vai ficar cada vez mais doente. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso aí, artrite, reumatoide... Agora vai ser uma festa, câncer nem muito bom, depressão também não, doença autoimune, aí eu falo assim, prometeu um monte, é uma sequência. É, pois é. Aí vem. É interessante que eu vou colocar uma coisa assim, para entender doença, que tem a ver com a parte corporal e tem a ver com a constelação também. A doença, basicamente, ela tem três isos, que é energética, funcional e orgânica. Quando tem uma doença energética, então assim, a distribuição de energia, e muitas vezes quando fala distribuição de energia, nossa, você é muito esotérico, Fernando, porque você está... Gente, distribuição de energia é onde o sangue vai, porque o sangue é que leva energia, leva oxigênio e leva a glicose, leva aquilo que vai nutrir a célula. Então, se vai um fluxo maior de energia ou menor, então eu estou vendo o quê? O quanto de energia está indo para aquela região. Essa energia, ela precisa estar em equilíbrio. Não pode nem ser em excesso, nem em falta. Basicamente, nas doenças, quando fica assim, ah, hiper, hipertireoidismo, hipertensão, hiper, tudo que é hiper, 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 quer dizer excesso. Tudo que é hipo, 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 quer dizer falta. Então, nós estamos falando o quê? De desequilíbrio dentro, algo que deveria ser normo na faixa da normalidade, ou ficou em excesso ou ficou em falta. Por exemplo, a hipertensão. Então, quando o indivíduo tem uma tensão exagerada, o que acontece? Geralmente, tem uma energia enorme dentro dele, só que ele não consegue dar vazão a essa energia. E por que frequentemente não consegue? Ah, deixa eu voltar para as três. Então, energética, funcional e orgânica. Então, se a energia vai para aquela estrutura, se essa energia está abaixo da necessidade, essa estrutura vai começar a fazer o quê? Funcionar menos. Se essa energia for a mais, ela vai funcionar mais. e aí, se for, essa energia está indo por uma necessidade básica, uma relação saudável com o mundo, ok, então, hora está maior, hora está menor e assim vai. Por exemplo, a pressão, se você medir a pressão do indivíduo, medir, né? Se você falar assim, os médicos vão pegar lá, vão aferir a pressão. Se você vai aferir a pressão de uma pessoa que está deitada e uma pessoa que está em pé, é diferente. Por quê? Porque a própria pressão ela vai se adaptar à postura do indivíduo, se ele vai caminhar, se ele vai correr, é uma coisa extremamente dinâmica. Tem gente que acha que aquilo é estático, não é, ele é dinâmico. Então, eu estou vendo se aquela tensão que tem nas artérias, o sangue fluindo, se está numa tensão saudável ou não. A questão é ser saudável. O que normalmente o indivíduo que tem uma hipertensão faz? Ele geralmente carrega o problema dos outros para não ver os seus próprios problemas. Ele vive caçando o problema, ele vive carregando o problema dos outros. Então, ele vai ficando cada vez a ponto de explodir. Mas tem um problema, ele não olha o problema dele. Então, cada vez ele vai misturar os problemas dos outros na vida dele, sentir o responsável para carregar tudo e aí o que acontece? Ele vai ter uma hipertensão porque ele está carregando um monte de dinâmicas dos outros, mas ele não consegue resolver o quê? A sua própria. Então, todos os indivíduos hipertensos, eles precisam parar de virarem esses onipotentes e salvadores, achando que vai consertar o mundo e começar a olhar para a sua própria dor. E ele faz isso exatamente para não ver a sua dor. Ele vê a dor dos outros para não ver a sua. Então, esse indivíduo, quando é que ele vai ver a própria dor? Quando ele infartar, quando ele tiver um AVC, quando chegar uma hora que ele não terá mais capacidade de cuidar do mundo aqui fora, ele vai ter que olhar para si mesmo, porque a doença vai fazer ele olhar para isso. Agora, se você pegar sistemicamente, de onde veio essa história? Como é que o indivíduo se tornou, criou esse padrão? Provavelmente, na infância, ele não foi visto nas suas próprias necessidades. E ele ficava o tempo todo, você precisa ver o seu irmão, olha o outro que está mal. Como assim? Você não precisa de nada, é o outro que precisa. Você não tem que se queixar, você tem que ficar resolvendo o problema dos outros. Isso aqui, a base sistêmica vem desse lugar. Quando você vai investigar essa dinâmica, você vai procurar, frequentemente você encontra uma dinâmica desse tipo, tipo assim, eu não preciso de nada, é o outro que precisa. Aí, eu tenho que fazer as coisas para os outros. Adivinha de onde veio essa dinâmica? Que não deixa de ser uma programação mental, como assim, foi baixado um programa e a pessoa segue esse programa até hoje e não percebe e acha que é assim, a minha vida é essa. Então, quando você trabalha com uma pessoa dessa, por exemplo, teve um cliente que eu trabalhei nessa dinâmica que ele estava lá cheio de problemas, se arrebentando dos problemas todos, já dando um monte de problemas corporais importantíssimos e um dia ele chegou no consultório e parecia que ele estava leve, flutuando. Eu falei, ué, o que aconteceu com você? Sabe assim, alguma coisa mudou para melhor, né? Aí ele falou assim, Fernando, você sempre me falava uma coisa, mas aquilo não entrava. E esse final de semana fez um sentido enorme aquilo que você tinha trabalhado comigo. Ele falou assim, sabe o que eu percebi? que a maioria dos problemas que eu carrego, que eu sofro, que estão me arrebentando, não são meus. Eu descobri que a maioria dos problemas são dos outros, os meus são fáceis. E aí eu comecei a ver que eu não tenho nada a ver com o problema dos outros. Os outros precisam cuidar dos problemas deles. E eu ficava acatando. Ele falou, entrou em consciência, teve consciência disso, mas não só na cabeça, mas sabe assim, compreendeu? Eu falei, mas que loucura, o que eu fiz com a minha vida? Para que eu faço tudo isso? O que ele fez? Ele ampliou o nível de consciência dele. Adivinha? A pressão dele, o que aconteceu? Começou a diminuir. A vida dele, ele começou a tomar outras decisões. Mas a hora que ele fica mais saudável, o que acontece? O meio, o sistema, vai puxar ele de volta para o lugar que ele estava antes. Tipo, mas você não vai cuidar da gente? Você não vai resolver nossos problemas? Porque o meio vai puxar de volta. E aí ele vai ter que fazer o quê? Não. Por me amar, eu não vou fazer isso. E outra, eu não vou fazer lição de casa para os outros. Para de fazer lição de casa para os outros. Para de ficar numa relação codependente, independente. Aí ele começou a entender uma série de dinâmicas. O que ele fez? Ele se libertou. Então, a hipertensão, por exemplo, tem muito a ver com isso. Você pode trabalhar, quando você vai trabalhar com doença, você trabalha numa faixa de normalidade. Imagina que isso aqui é o limite superior e inferior. Então, você está numa faixa. Se você tem, por exemplo, esse aqui é o nível de pressão que seria o saudável. Está aqui. Se você começar a ciclar aqui em cima, você vai ter hiper. Se você ciclar aqui embaixo, você vai ter hiper. E se pega, por exemplo, nesse mesmo esquema, doença mental. vou falar de bipolaridade. Interessante que a medicina adora trocar nome das doenças. É a mesma doença, mas adora trocar. Antigamente, era mania, depressão, e aqui, quando você ia para a depressão, ia para a mania. Pronto. Aí, trocaram. Agora, é bipolaridade. É a mesma doença, só troca o nome. Que nem fibromialgia. Sabe o que quer dizer fibromialgia? Fibromialgia quer dizer assim. Algia é dor. Mio é músculo. E fibra é fibra. Então, é dor na fibra muscular. Tá. E como é que chamava antigamente? Mialgia. Qual é a diferença? Dor muscular. Não, é fibromialgia. Dor na fibra muscular. Gente, vão mudando os nomes e vira... Não, agora é fibromialgia. Sempre existiu essa doença. É como se fosse uma nova doença. É, como se fosse a doença da moda agora é fibromialgia. Não, antes era a mialgia. Era a dor muscular. Não, a minha é mais chique. É o nome mais bonito. É fibromialgia. O que quer dizer só isso? Dor na fibra muscular. Mas por que uma fibra muscular dói? É interessante. Eu estava falando da bipolaridade. E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Se eu ciclo na minha mentalidade aqui, ok, mas se eu vou aqui para cima e belisco essa área aqui em cima, eu posso entrar num surto maníaco. fico completamente fora da realidade e acima de tudo achando que eu posso fazer o que eu quiser no mundo aqui fora, perder o contato com a realidade. Mas eu posso vir aqui para baixo e entrar num surto depressivo. Então, é algo assim, eu não sirvo, eu não presto, o mundo vai acabar. A pessoa sai, a mentalidade dela vem para esse lugar estranho. E a bipolaridade é quando vai lá em cima e vem aqui para baixo. Parece uma montanha russa, vai lá para cima e lá para baixo. Então, isso aqui, eu já falei a dinâmica de distúrbios mentais. E a pessoa, muitas vezes, está aqui, a gente vai pulsando aqui. Só que tem pessoas que pulsam muito aqui em cima, tem outros pulsam aqui embaixo, isso a gente chama de distimia, que a pessoa está ciclando muito perto do limite. Então, são pessoas que são mais para baixo, não é uma depressão, mas está sempre com um pensamento mais sombrio, negativo, mas não chega a ser uma depressão, mas mais um pouquinho a pessoa entra. E aqui é a mania. Então, quando chega a bipolaridade, a hora a pessoa acha que é a dona do mundo e pode fazer o que quer, daqui a pouco está lá embaixo, parece que o mundo acabou, não tem mais motivação de viver. E aí, o que acontece? Olha lá, está faltando dois limites importantes. E aí, é interessante que se você pesquisa sistemicamente, quais são esses dois limites importantes aqui? Esses limites importantes têm a ver com a função materna e paterna. Quando os pais, de alguma forma, conseguem colocar um limite saudável onde os filhos vão navegar nesse lugar, não só nas doenças físicas, como nas doenças mentais e emocionais também. É como se esses dois limites, pai e mãe, montassem um rio para onde o fluxo de energia vai. Agora, quando isso aqui está complicado, esses limites, geralmente os filhos começam a entrar nessa história. Isso é uma dinâmica sistêmica. E aí, você está falando também da parte dos pais, né? E aí, vem uma coisa importantíssima que é assim, aí começa, quando eu vou falar as coisas, começa assim, Fernando, você não é cristão, você não sei o que, você... Gente, porque na Bíblia está escrito assim, honrar pai e mãe. A grande questão é, o que é pai e mãe? Aí eu falo assim, existe uma coisa que se chama função materna e função paterna. Função materna e função paterna tem a ver com as necessidades da criança. A função materna tem a ver com as necessidades de eu cuidar de mim mesmo, me amar e cuidar de mim. A função paterna tem a ver com a minha conexão com o mundo lá fora, eu trabalhar, fazer conexões com pessoas diferentes da família, e ir para a aventura na vida. A mãe, função materna tem a ver com segurança, função paterna tem a ver com aventura. E nós precisamos, na vida, aprender a dirigir com acelerador e breque. A acelerador é função paterna, breque é função materna. E eu preciso aprender a conduzir minha vida sabendo utilizar essas duas dinâmicas. O que isso tem a ver com pai e mãe? Todos aqueles que fizeram a função materna e paterna, se eu estou vivo, é porque meu pai e minha mãe fez o suficiente para eu estar aqui. Eles me deram o suficiente para eu existir, estar vivo e estar aqui. Então, eu tenho que fazer uma reverência profunda a eles, porque eles me geraram, eles cuidaram de mim, me deram comida, me deram roupa, me deram educação, me deram... Fernando, só um instantinho, eu vou lhe interromper pelo seguinte, o pessoal do Instagram, a gente está começando, está pertinho de completar uma hora. Ele vai cortar, e aí eu vou chamar você de novo para a gente concluir a nossa conversa. Você quer cortar agora? Não, ele corta automaticamente, Fernando, porque pode cortar a qualquer momento, eu não me lembro exatamente, mas nós já passamos. Uma hora. Eu comecei um pouquinho depois do Instagram, mas ainda deve estar perto de terminar, então, quando cair aí, vocês fiquem atentos que eu vou reiniciar e vocês entram... Aí eu vou de novo. E aí a gente concluir esse bate-papo. Só ficar atento e ver onde eu parei no meio dessa história. Exatamente. Pode seguir. Então, existe o quê? Uma função materna e uma função paterna. E, se eu estou vivo, meus pais fizeram a função materna e paterna de uma forma suficiente para eu estar aqui. Então, tem que ter uma gratidão profunda por tudo o que aconteceu. Aí, o que acontece é que existe uma mistura... Olha lá, caiu o Instagram. Caiu o Instagram. Caiu a voz. Então, vai lá. Eu vou chamar de novo, tá? Só um minutinho aqui, porque aí você... Vou chamar de novo e vou ter que entrar outra vez também, né? Você vai ter que entrar outra vez. Pronto, já... Já... Deixou um minutinho aqui. Já entrei, aí você vai entrar de novo, Fernando? Vamos lá. E aí você faz a mesma... Faz aquela mesma... Lembrando vocês que estão aí no Facebook, no Instagram, gente, vamos compartilhar essa live. Nós estamos na reta final. Conhecimento extraordinário, essa integração que o Fernando está fazendo entre as constelações familiares. Deixa eu ver aqui, já vou chamar ele. Pronto. Já estou chamando o Fernando. Vocês podem entrar. Vocês podem entrar de novo aí. Já está entrando aqui de novo, conectando. Já estamos ao vivo no Instagram de novo. Vemos tudo certo. E lembrem de vocês de compartilhar essa live para que mais pessoas possam acessar. E outra, a live no Instagram, ela fica 24 horas. No Facebook, ela fica disponível, não vai sair. E nós amanhã vamos subir essa live também no YouTube, para que as pessoas que assinam o nosso canal possam também acessar esse conteúdo maravilhoso. Mas vocês podem aproveitar agora e compartilhar essa live para que mais pessoas possam estar acessando esse conteúdo. e lembrar para quem não pôde assistir que no Instagram vai ficar disponível 24 horas. No Facebook, ele vai ficar lá na minha fanpage. E nós vamos ter também, amanhã, vamos estar no nosso canal no YouTube esse conteúdo disponível. Então, vou passar a bola para o Fernando aí. Ele está falando aí da questão das doenças, da relação com pai e mãe, um conteúdo extraordinário para que você possa focar. Vamos focar em olhar as causas, ou seja, ver essa oportunidade que a vida está nos trazendo e o que o nosso corpo na sua sabedoria está trazendo essas informações, os sintomas para que a gente possa superar e possibilitar para as futuras gerações uma vida mais saudável, mais empoderada. Continua, Fernando. Vamos lá. Então, eu estava falando dessa dinâmica de função, função. Veja, eu estava falando do corpo como cada estrutura, cada célula, cada órgão tem a sua função. e se os órgãos têm as funções, então, tem uma nutrição adequada e tem uma função adequada, nós estamos fazendo o quê? Esse corpo tem saúde, ele é saudável. Num sistema, é exatamente igual. Se as funções estão em ordem, o que vai acontecer é que esse todo, esse sistema, também vai ficar em ordem. Então, eu estou fazendo um paralelo da doença no sistema e a doença no corpo, que no fundo é a mesma coisa, é a mesma dinâmica. Aí, eu estava falando de função paterna e função materna. O meu pai e a minha mãe, eu faço uma reverência profunda a eles. Por quê? São dois seres humanos que conseguiram fazer a função materna e paterna para mim e para os meus irmãos. Faço uma reverência profunda a eles. só que eu, quando olho para eles, eu vejo que eles são seres humanos comuns. E esse é um grande problema quando eu fico achando que pai e mãe é um ser mágico e divino. A função é divina. Quem executa a função é um ser humano adulto. Então, existe algo que eu trabalho muito na dinâmica de psicosomática que vem do Grodek, ele fala muito da dimensão infantil e a dimensão adulta. Essa visão que eu tenho para os pais, que os pais são deuses, ou eles são tudo, ou eles são nada, ou eles são os deuses, ou são os demônios da vida. Isso é uma visão infantil. E essa visão infantil é a base das doenças, porque você fica assim, ou eu vou ter que aceitar tudo o que meus pais fizeram, só que meus pais também tinham uma série de problemas. E não faz sentido, eles já sofreram com aqueles problemas, aí eu vou pegar e carregar esses problemas comigo também. Gente, isso não tem nexo, uma coisa dessa. Não faz sentido, eu vou carregar o problema que eles carregam. Quando eu sou adulto, eu consigo identificar o que é saudável e o que é doentio dentro da minha família. Então, tem uma dinâmica que eu utilizo muito em constelação que veio tarefa psicosomática, que é assim. Eu amo os meus pais, eu agradeço profundamente tudo de bom que eles fizeram por mim. Como adulto, eu olho, identifico e valorizo. Eu também posso identificar as coisas negativas que tiveram com os meus pais. E isso não tem problema nenhum. Meus pais não precisam ser as coisas mais perfeitas do mundo. Se eu mostro para os meus filhos, por exemplo, que eu sou o cara mais perfeito do mundo e para dar certo tem que ser perfeito, meus filhos vão ficar todos arrebentados. Porque fica assim, mas eu não sou um perfeito. Quando eu sou um ser humano comum, fala assim, eu sou um ser humano comum com qualidades e defeitos. Deu certo para mim. Você também, filho. Vai ser um ser humano comum com qualidades e defeitos. Então, não fica aquela coisa do perfeccionismo ou da idolatria. E essa idolatria, esse perfeccionismo, isso é a base de um monte de doenças físicas, mentais e emocionais. Olhar para a realidade. Então, eu amo os meus pais. Aí, eu tenho uma dinâmica, se você falar no mundo oriental, eu tenho uma dinâmica que é isso aqui. Isso aqui é o Abayamudra. O Abayamudra é uma postura do adulto. Então, fica assim, queridos pais, eu recebo de vocês tudo de bom que vocês puderam me dar. O amor, o carinho, o afeto, a atenção, cuidados, tudo que vocês fizeram como pai e mãe que foi bom para mim, eu pego tudo isso e coloco no meu coração. no meu coração, meu pai e minha mãe são adultos, se amam, eu sou fruto desse amor e o tempo todo os meus pais estão me estimulando e abençoando a seguir para a minha vida e ser quem eu quero ser. Vai! Esses são os pais que eu tenho no meu coração. É como alimento, eu absorvi o lado bom. Agora, tem as dinâmicas negativas dos meus pais, isso é realidade e não tem problema nenhum em relação a isso. Cabe a mim o que fazer? As coisas boas eu pego, as coisas doentias que eles carregam, eu deixo no passado, isso não me pertence. E isso não são meus pais, isso são problemas que essas pessoas carregam lá do passado. E eu também não estou dizendo que eles são as piores coisas do mundo ou eles são os culpados de tudo, eles são pessoas que ficam, estão carregando problemas do passado. Agora, cabe a mim escolher o que eu vou pegar dos meus pais e o que eu vou deixar para trás. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu estou fazendo algo parecido com um aparelho digestivo. É assim, você come, parte que você comeu, você vai absorver. Aquilo que não é saudável, você põe para fora. E se você ficar mais saudável ainda, quando você identifica que aquele alimento não é tão saudável, você nem, você põe uma distância. Fala, isso eu não vou comer, sabe? Isso aqui eu não vou colocar dentro de mim. Por quê? Porque eu aprendi na minha vida que isso aqui me faz mal. Então, eu posso colocar uma distância de dinâmicas negativas, que não são só dos meus pais, são da vida como um todo, eu estou aprendendo. Então, essa dinâmica em relação aos pais é muito interessante, que assim, eu olhando para os meus pais hoje adultos, assim, eu amo os meus pais, coloco tudo de bom que eles fizeram no meu coração. eu ponho distância nos problemas que esses dois seres humanos carregam e que tanto atrapalharam a vida deles e a relação que eu tive com eles. Isso eu vou colocar distância e vou aprender. E com isso, com esse aprendizado, eu vou passar para frente algo melhor. E também valorizo e agradeço meus pais até por esse aprendizado, porque eles estão me dando a oportunidade de fazer algo mais saudável para a família. E aí vem um contexto interessante, que família não é meu pai e minha mãe. Família são milhares e milhões de gerações que tem lá atrás. Se eu falar que família é só meu pai e minha mãe, tem alguma coisa errada. Isso aqui faz parte da família, é uma família nuclear. Mas se eu olhar para todos os antepassados que estão lá, de repente, os meus pais vieram de uma dinâmica, dos meus avós, sei lá, teve uma guerra, teve um trauma importante algumas gerações atrás, que desviou o caminho da família do que é saudável. E aí, sei lá, meus bisavós, meus avós estão fugindo ou saindo da dinâmica saudável de vida e nem percebem que estão fazendo isso. Quando eu, como membro da família, consigo ver essas dinâmicas doentias que estão aqui, por amor à família, eu vou trazer a família de volta para a estrada natural da vida. algum trauma importante que aconteceu lá atrás, o que eu vou fazer? Eu aprendo e trago a família de volta. Quando eu estou fazendo isso, eu amo a minha família. Eu estou fazendo algo que é levar a minha família de volta para a estrada da natureza, a jornada de vida saudável da natureza. Se os meus pais vieram de dinâmicas, por exemplo, de guerra, de destruição, de assassinato, eu tenho que alimentar essa porcaria tudo de novo? Não faz sentido isso. A guerra acabou. O mundo não tem para que repetir essa dinâmica? E quando a gente tem consciência disso, por amor à família, por amor aos meus pais, eu vou dar um futuro para os meus pais, no meu coração. No meu coração, eles são adultos, se amam e são maravilhosos. Aqui, eu peguei a essência deles. Sabe como lapidar uma pedra preciosa? Eu estou olhando aqueles dois seres lá e estou lapidando e pegando o melhor deles. e esse melhor deles, eu amo e reverencio aqui. Mas eu tenho que tomar cuidado com os problemas que eles carregam, porque é natural. Então, eu estou vendo algo que é saudável, o que é bom sim, o que não é bom de uma distância. E vou fazer o que é com os meus filhos? A mesma coisa, queridos filhos, vou oferecendo o melhor que eu tenho para vocês. É o que está aqui. E também autorizo vocês a seguirem para a vida e serem diferentes de mim e deixarem os problemas que eu carrego comigo. Vamos cuidar da vida de vocês. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua. O que é isso? Identidade, liberdade, e liberdade é amor. E quando eu consigo fazer isso, esses filhos, e eu também, tenho a possibilidade de escrever na minha história pessoal ou na história da família, novas páginas com histórias diferentes. Eu estava falando, tem pessoas que parecem estar sempre de castigo, repetindo sempre a mesma história. Escreve, o que você escreveu até agora, esses anos todos? É sempre a mesma coisa. O que você vai escrever daqui para frente? Se bobear, vai escrever a mesma história. E aí, eu vou escrever a mesma história dramática, traumática da minha família? O que eu vou colocar na minha família? O lado saudável ou doentio? Quando você começa a entender essa dinâmica, você vai vendo como se libertar dos emaranhamentos. Olhar para eles, aprender com eles e fazer algo muito mais saudável para a família. O que é isso? É um tratamento das doenças sistêmicas que tem na família. Aí, eu pego o saudável e está cheio de pessoas que acham que tem que fazer uma reverência ao lado doentio do pai e da mãe. Gente, não faz sentido isso. Eu faço uma reverência ao lado saudável deles. E, por amor, no meu coração, eles não são mais doentes. Eles estão aqui. E não é uma negação, muito pelo contrário. Parte deles, em essência deles, são indivíduos extremamente saudáveis. Então, nisso eu estou fazendo. Eles estavam presos em dinâmicas do passado. E, como você falou, lá atrás, não tinha esses recursos que nós temos hoje. Não tinha esses recursos de fazer uma terapia, de fazer uma constelação, de poder identificar os problemas e se libertar. Eles fizeram o melhor que eles podiam, como eu também estou fazendo o melhor que eu posso. Então, quando existe esse tipo de visão adulta do sistema, é a grande possibilidade de ver os problemas, colocar distância dos problemas e valorizar as coisas boas. E o adulto sabe fazer essa discriminação. Se eu tenho uma visão infantil, ou eu tenho que aceitar meus pais exatamente do jeito que eles são, aceitar eu aceito, mas dizer que aquilo tudo é certo, ou então dizer que eles são todos errados. ou é zero ou é mil. Não é nada disso. Tem dinâmicas diferentes. Isto aqui sim, isto aqui não. E quando eu faço isso, estou honrando a função, a função materna e paterna e valorizando esses seres humanos que eu sei que fizeram o melhor por mim. Dentro daquilo que eles vieram, do que eles fizeram, eu tenho certeza que eles fizeram o melhor. Então, eu não estou aqui para julgar absolutamente ninguém. Eu estou aqui para aceitar meus pais do jeito que eles são e a questão o que eu vou fazer com tudo que eles fizeram comigo. Eu posso valorizar as coisas boas e minimizar e pôr distância nas coisas piores. Mas tem gente que faz o contrário, tem gente que só fica vendo porcaria. E tem gente que parece que nunca quer ver os problemas que eles carregam. Quem não vê os problemas, repete. É simples. Se eu tiver cego aos problemas, adivinha, eu vou repetir e pior, vou passar para os meus filhos o mesmo sofrimento que os meus pais passaram. E digo que chamam isso de amor. Vê se tem cabimento. Isso aí não é amor. Isso é amor. É doença. Não é possível. Então, eu aqui, como é que eu posso ajudar meus pais a ficarem mais saudáveis? Sinceramente, no meu coração. No meu coração, eles são seres maravilhosos. Eu absorvi o que é bom deles. Sabe assim, fazer uma lapidação em uma pedra preciosa? Meus pais são uma pedra preciosa. Se você olhar de fora, parece uma pedra que não é uma grande coisa. Mas, quando eu dou uma lapidada, eu vejo como seres humanos, em essência, a beleza que eles têm e eu sou fruto dessa essência maravilhosa que eles têm. Não do cascalho, mas aí, essa é a valorização do adulto como ele pode seguir para a vida. Que maravilha, Fernando. Gente, nós estamos chegando ao final dessa live maravilhosa. Eu gostaria de lembrar para vocês que até essa sexta-feira quem está querendo se aprofundar nas constelações familiares. Nós estamos oportunizando você conhecer o Constelar, que é o maior congresso internacional de constelações familiares, onde nós reunimos os grandes consteladores da Helling, da Escola Helling, ou seja, de quem criou essa história. O Fernando também faz parte dessa história que acompanhou o Helling, já que ele faleceu o ano passado, desde o início. então nós temos, vocês poderão ir lá no meu perfil, vou pedir também para a nossa equipe colocar o link aí, mas o link no Instagram não é clicável, no Facebook ele é clicável. Então, quem está no Instagram pode dar uma passada lá no nosso perfil e procurar lá o Constelar, o primeiro simpósio internacional de constelações familiares, o primeiro congresso internacional de constelações familiares, para que vocês possam ter um verdadeiro arsenal de 21 entrevistas que eu fiz, mais 11 lives que eu fiz com grandes consteladores, trazendo as questões mais complexas do nosso tempo, as doenças crônicas, doenças autoimundas, essas questões, essas dinâmicas que o Fernando está trazendo aí da relação com os pais, doenças, vamos ver a questão do autismo, da esquizofrenia, as questões envolvendo adoção, herança, inventário, ou seja, a gente tem que entender todas essas dinâmicas e, sobretudo, compreender que nós estamos aqui para aperfeiçoar o que nossos pais fizeram. Então, é muito importante que você olhe para a história dos seus pais antes de julgá-los, porque, da mesma forma que nós, eles estavam também aprendendo e tiveram muito menos recursos do que nós. Então, olhar para os nossos pais com compaixão é uma janela para a gente perceber que aquilo eles fizeram o melhor que podiam dentro do que eles compreendiam da vida, eles estavam nos amando da melhor maneira possível. Claro que nem sempre isso repercutiu bem na gente. Nós temos lá situações desafiadoras, acredito que todos vocês tiveram, como eu tive com nossos pais. Agora, a questão é, você está preso no problema, você está ali se sentindo vítima, você vai passar a vida inteira no mimimi, no em em em, ou você vai tirar um proveito disso, ou você vai aprender? Porque o que é muito claro é que essas pessoas ficam no mimimi, no em 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 ali, resistindo aos pais, elas tendem a reproduzir os pais e muitas vezes são versões piores dos pais. Então, entenda, entenda que, na verdade, nós estamos aqui para entrar num processo de aperfeiçoamento. Essa visão sistêmica nos traz o fio condutor que nos leva à causa, ou seja, leva onde é que está o emaranhamento e que, de geração a geração, cada geração está tendo a oportunidade de aperfeiçoar. Por isso que olhar para os pais com compaixão, ao invés de culpá-los ou negá-los, não é um bom caminho. Como seres humanos, nós não somos perfeitos, nós estamos aqui num processo de evolução. Então, vocês que são pais, assim como eu, quanto aprendizados nós temos na relação com os filhos. E nós, muitas vezes, estamos modelando os nossos pais inconscientemente, subconscientemente. Então, a ideia é que você possa olhar para esses padrões que se repetem na estrutura familiar e buscar ter um aprendizado desse, senão você vai se comportar ali como um robozinho, reclama, reclama, mas faz a mesma coisa ou faz até de uma maneira pior. E eu gostaria de convidar vocês, amanhã, nós estaremos também tendo um professor da Escola Hellinger, o Matheus Santos, que nós vamos estar falando sobre a morte, viu, Fernando? Um tema muito interessante. Então, o tema da live amanhã vai ser o amor que conhece a despedida. Então, o Matheus Santos trabalha dentro dos hospitais, ele convive com as pessoas que estão exatamente nessa transição entre a vida e a morte. Então, nós vamos falar sobre um verdadeiro tabu, porque a única coisa que nós temos certeza nesse mundo é que nós vamos morrer. No entanto, a gente vive como se não fôssemos morrer e sofrendo em função da morte. Então, a live da manhã também será um tema precioso. Eu convido vocês para dar uma olhada no conteúdo do Constelar. Quem quiser ter esse material, inclusive, nós vamos ter, você vai ter disponível não só as entrevistas, mas também todo o material transcrito. E lembrando que o Fernando, em agosto, estará fazendo um evento presencial que eu estarei lá com ele em Ribeirão Preto. Ele vai falar para vocês do workshop também que ele vai estar ministrando online. Eu recomendo que vocês participem, porque exatamente nós estamos vivenciando a nossa missão de vida, que é levar conhecimento, os conhecimentos que transformaram as nossas vidas, que nos fizeram seres humanos melhores. E nós estamos exatamente nesse processo de vivermos a nossa melhor versão, que você possa se inspirar em todo esse trabalho do Bert Helio, no trabalho do Reich, ou seja, entender essa mensagem do corpo, entender essa mensagem que veio, que os nossos pais foram os emissários de um sistema muito maior, de uma história muito mais complexa e que nós estamos, cada um de nós aqui, nesse processo de aperfeiçoamento, que você possa utilizar esses conhecimentos para aperfeiçoar a sua vida, para entender onde é que você está repetindo os processos e entender que não é através da negação que a sua vida vai melhorar. A aceitação da vida não é você ser uma pessoa, digamos assim, simplesmente passiva, é você compreender que a vida, o que nós estamos vivendo, é um recado, é uma mensagem. Então, olhar, decodificar essa mensagem. O que o Fernando trouxe aí é que existe um campo muito fértil que é exatamente essa integração da mensagem trazida pelo corpo, a linguagem corporal e a visão sistêmica. Quando você olha para essa, quando você une essas ferramentas, você tem aí algo extraordinário que nossos pais não tiveram, nossos avós não tiveram, nossos bisavós, muito menos, e nós somos famílias, estamos diante de tanta preciosidade, então vamos usufruir de toda essa preciosidade. Eu vou passar a Fernando para que você faça as suas considerações finais, Fernando, muito obrigado mais uma vez aqui por estar conosco, trazendo um conteúdo tão maravilhoso aqui para a nossa audiência, espero que vocês compartilhem esse conhecimento, no Instagram, como eu falei, vai ficar disponível até amanhã, 24 horas, amanhã a gente está subindo esse conteúdo do nosso canal para que a gente possa levar esse conhecimento para que mais pessoas possam acessar e que vocês compartilhem e toda vez que vocês se transformarem, que vocês conseguirem superar em alguma dificuldade, compartilhe também a experiência, porque é assim que a gente vai melhorando o mundo, ou seja, cada pessoa que se melhora, que se transforma, que se autocura, que evolui, o mundo vai ficando melhor, então é assim que a gente transforma o mundo. Muitas pessoas estão querendo que o mundo mude de fora para dentro, mas na verdade é, o mundo vai mudar à medida que você muda, você mudou a compreensão interior, muda a lente, mudou a lente, você vai ver novas paisagens, então é isso que a gente está possibilitando através desses conhecimentos. Fernando, então vou passar para você fazer as suas considerações finais e agradecer mais uma vez por essa brilhante participação sua aqui conosco. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade de a gente poder compartilhar isso, só ter esse contato com você, a gente compartilhar os nossos conhecimentos com todo mundo que também está interessado nesse tema, isso aqui já é um grande ganho para todo mundo, eu sempre acredito que quando a gente coloca um conhecimento junto com o outro, esses dois conhecimentos têm o mesmo objetivo, então eles vão se somando, e acredito que a live da semana passada e essa seguiram por esse caminho, então são duas forças seguindo para o mesmo objetivo, caminhando de uma forma diferente, mas agregando, integrando para chegar no objetivo final, que no fundo é a mesma coisa, por exemplo, uma relação de pai e mãe, são dois seres humanos que olhando para a vida, cada um do seu jeito, vai dando um direcionamento melhor para aquela família e para aqueles filhos. E você falou umas coisas muito interessantes que me lembra muito a frase do Sartre, que ele fala assim, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo, e aí eu sou adulto e eu vou tomar uma atitude. E outra coisa assim, quem fica criticando os pais, no fundo, está querendo também abrir mão da sua responsabilidade. Foi a vez deles fazerem isso, agora chegou a nossa vez de fazer, então nós que vamos aprender vamos fazer algo diferente. Então eles fizeram a parte deles, agora eu peguei o bastão e eu vou fazer a minha parte para a próxima geração. E eu lembro uma, eu sempre lembro uma história que eu tive com a minha filha, a Luísa, que hoje é consteladora também, e aí uma vez a gente estava sentando, dois adultos conversando, um pai e uma filha conversando em cima de várias dinâmicas que aconteceram de sistêmicas, dinâmicas sistêmicas, emaranhamentos e problemas, e eu lembro que eu estava falando com ela e falei assim, filha, sinto muito, tanto eu como a sua mãe não fomos seres tão bons e tão perfeitos para oferecer para você uma vida mais saudável. sinto muito, essa é a realidade. Agora, uma coisa eu sei, eu sei que eu fiz o melhor e eu sei que hoje eu continuo fazendo o meu melhor, só que o meu melhor muda a cada dia e eu espero que se você aprender isso, isso vai ser ótimo, porque a cada dia a gente fica melhor. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas filha, sabe uma coisa que eu estou olhando para você? Eu até agradeço por não ter sido tão saudável, porque se eu fosse muito saudável, eu não casaria com a sua mãe. E se eu não casasse com a sua mãe, você não existiria na minha vida, eu não consigo imaginar a minha vida sem você, ainda bem que eu era menos saudável e graças a esse encontro você existe e eu não consigo ver a minha vida sem você. Então, até essas dinâmicas de emaranhamento também nos direcionam e levam a certos encontros e possibilidades, são mágicas, são únicas. então até agradeço os meus emaranhamentos que graças a eles eu também tenho algo muito maravilhoso. E Deus escreve de um jeito, não falo, Deus escreve serve por linhas tortas, esses emaranhamentos são as linhas tortas. Agora, cabe a cada um de nós pegar a essência de tudo isso e levar a nossa família para um lugar melhor. Agradecer a todos, não só nossos pais, a todos os nossos antepassados que fizeram o que tinha que ser feito para chegar aqui. Se um deles falhasse, nós não existiríamos. então todos eles, do jeito deles, imagina quanta desgraça eles passaram, quantas tragédias, quantas coisas ocorreram lá atrás. E quem sou eu para ficar julgando as pessoas que fizeram algo lá atrás? Quando eu me sinto superior a isso, isso aqui é um problema sistêmico enorme, eles são muito maiores. Graças a cada um deles eu cheguei, agora cabe a mim pegar tudo de bom que eles fizeram e valorizar. E essa é a nossa função, nós como profissionais, uma das funções também é estar aqui levando esse conhecimento para o máximo possível de pessoas, para que elas saibam que existem recursos, existem recursos para ter uma vida melhor, tem vários recursos que nossos pais não tiveram. Imagina o que era ter dor de dente há 200 anos lá atrás. Imagina hoje. as pessoas hoje não têm uma visão do que era aquele mundo. Como também agora, a partir de agora, agora é a minha vez, agora eu vou fazer o meu melhor. Mas quando eu fico criticando o passado, é para não assumir a responsabilidade do presente. E aí depois eu digo que o problema é sempre dos outros. Não, vamos ser adultos, pegamos o melhor, vamos fazer o nosso melhor e vamos levar para as próximas gerações o lado mais saudável possível da nossa vida. E se a gente tiver um local, a gente sabe qual é o direcionamento para a vida, eu falo assim, ah, Fernando, com tudo isso você sabe se é perfeito. Eu não. Eu estou sempre a caminho de algo melhor. Mas tem muitos emaranhamentos meus que eu identifico e preciso resolver. É natural isso. Então eu sei para onde caminhar, mas eu não cheguei. E felizmente não cheguei, porque tem muita coisa para fazer. Porque quem achar que já chegou lá também sinto muito. É uma ilusão. Isso é ilusão. A gente está sempre a caminho de algo melhor. E se puder ensinar os filhos e as pessoas e a cada um que está assistindo aqui que existe um caminho para seguir, existe como se fosse um farol que mostra para onde a gente deve seguir, isso orienta como se fosse uma bússola para a vida. O duro são as pessoas perdidas que não sabem o que fazem. De repente você fala estou aqui e preciso ir para lá. Ah, mas jornada é longa. Se a jornada é longa, não demore para dar o primeiro passo, porque se demorar, vai seguindo. E depois você vai fazer a sua parte, passa para a próxima geração, mas é por ali. E aí vai passando. E aí é uma continuidade. Eu sempre falo que o amor nos eterniza. Então, quando agora eu sou pai e mãe, eu estou fazendo o quê? Amando meu pai e minha mãe, porque eu estou pegando tudo que eles me ensinaram para seguir para frente. E vou ensinar isso para os meus filhos, para que eles também sejam pais dos filhos deles. e isso vai passando para frente. Então, no amor, nós ficamos eternos, porque esse amor que chegou até mim vem de todos os antepassados. E quando eu passo para os meus filhos, eu vejo os meus netos, o que eu estou vendo lá? A nossa essência seguindo. A matéria vai embora, mas a onda do amor da família persiste e segue. E agora eu confio nas mãos dessas próximas gerações que estão vindo e podendo levar para um lugar melhor. Eu fiz a minha parte, meus pais fizeram, meus antepassados também. E agora os meus descendentes também têm essa missão de levar a família para um lugar mais saudável. Tem jeito de seguir? Tem. Tem como seguir? Tem. Hoje em dia dá para saber melhor? Dá. Boa jornada de vida para todos nós, para você, para mim, para todo mundo que está assistindo aqui. Maravilha, Fernando. Gratidão aí por conhecimento tão maravilhoso. Espero que vocês tenham absorvido, tenham se sensibilizado com tudo que foi passado aqui. O nosso objetivo é exatamente trazer para vocês conhecimentos que possam inspirar vocês a serem melhores, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos em busca de nós mesmos. Cada ser humano está em busca de si próprio, está em busca de se compreender. E compreender a si próprio é o caminho para a gente aperfeiçoar também, entrar nesse jogo da vida, da criação, dando a nossa contribuição. tem uma frase que eu gosto de dizer que eu estou comprometido em deixar o mundo melhor do que quando eu cheguei aqui. Eu também. Coloca isso aí, Fernando. Coloca isso como meta, porque dessa forma nós estamos reconhecendo que nós não somos perfeitos, mas nós estamos melhorando, nós estamos aperfeiçoando. E outra, compartilhe aquilo que você sabe, compartilhe o de bom que você aprendeu, porque isso é que gera esse ciclo da abundância, da transformação. a gente vai aprendendo, a gente vai se transformando em pessoas melhores e a gente vai possibilitando que outras pessoas também acessem o que nós acessamos, porque, na verdade, ninguém é dono de nada. A gente está apenas se conectando a essas possibilidades. E essas possibilidades estão disponíveis. A questão é a gente entrar nessa vibração do aprendizado com humildade. Eu gosto muito daquela frase do Sócrates, eu só sei que nada sei, vamos ter humildade. E conhece-te a ti mesmo. Então, todo esse conhecimento trazido pelo Fernando aqui está nos convidando exatamente a gente se conhecer mais, a gente conhecer a nossa história. Conhecendo a nossa história, a gente buscar esse aperfeiçoamento, honrando o nosso passado e se colocando em marcha no sentido de fazer o melhor que a gente pode. Então, isso nos coloca também no rumo de ter um propósito na vida, que eu considero um dos melhores antidepressivos do mercado. Eu vejo as pessoas que vivem com o propósito. Eu acho que esse é o melhor antidepressivo. É o melhor antidepressivo, com certeza. As pessoas não têm... Impressionante, eu pego, divido com depressão, com câncer, qual é o seu propósito de vida? Ser feliz? Ainda vem que é um ponto de interrogação. Ser feliz é consequência de você chegar nos seus propósitos de vida, não é o propósito. É uma coisa engraçada isso. Perfeito. Só queria pegar um detalhe assim, convidar todo mundo que está assistindo, espero que o pessoal da minha equipe, eu queria que colocou lá, vai ter o workshop Corpo Consciência, quem quiser saber mais sobre essa dinâmica da leitura corporal, está lá. O congresso que você tinha falado lá, 14, 15 e 16 de agosto, em Ribeirão Preto, e essa história de a gente... Você falou uma frase interessante, é Conhece-te a ti mesmo? Isso aqui é uma frase, tem no Oráculo de Delfos. Isso. No Oráculo está lá, Conhece-te a ti mesmo e tem uma outra frase que é nada em excesso. Então, é algo assim, mesmo que quando você vai fazer alguma coisa, não fique na polaridade, então fica no centro. É basicamente isso. Buscar o caminho do meio, como o Buda também para vir essa pesquisa aqui. É tudo a mesma coisa. O engraçado é a sabedoria mesma. Fala tudo com frases ou palavras diferentes. Na essência da sabedoria, sempre a mesma coisa. A fonte é a mesma, não é, Fernanda? A fonte é a mesma. Impressionante. Maravilha, gente. Então, uma boa noite para vocês. Compartilhem essa live. Espero que vocês tenham tirado todo o proveito, que tenhamos contribuído para que vocês tenham uma noite maravilhosa e que esses conhecimentos possam inspirar você a ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que, até sexta-feira, amanhã, nós vamos falar sobre o amor com essa despedida, vamos falar sobre a questão da morte, com a abordagem sistêmica. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre a questão do conflito dentro da abordagem sistêmica. Vamos trazer o Fernando Catelano também, que é da Escola Hellinger. E, na sexta-feira, nós vamos trazer um professor de Tantra, onde vamos falar sobre constelação tântrica, a função do orgasmo. Vamos trazer essa questão do prazer, tantos mitos que existem diante da sexualidade. Então, a gente vai trazer uma abordagem sistêmica da sexualidade e trazer também uma cultura milenar do Tantra, para que a gente possa também destravar essas furaças e viver uma sexualidade saudável, também onde o sexo praticado com amor é uma ponte para um processo evolutivo que nos conecta a essa dimensão espiritual mais genuína. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos e a todas para vocês. E lembrando que a live fica disponível no Instagram, 24 horas e amanhã vai estar no Facebook, vai ficar disponível e no YouTube a gente está subindo amanhã. Uma boa noite a todos. Grande abraço, Fernando. Foi um prazer revê-lo mais uma vez. Tchau, tchau. Boa noite. Foi um prazer também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.